Amém. Quero dar-te um braço, cada irmão e cada irmã, que é fruto e neste lugar, Pai. Vem a me soar da tua vida, Senhor. Ó Deus da glória, atenta toda a condição, em este lugar, Senhor. Diz-me a tua palavra, que é, não te diga, dizem que o nome das mães do bem, Pai. E aos anos mais, Senhor, e neste lugar, Pai. Diz-me a glória, e aos anos que o mundo, Pai. Agora é falta, e neste ano, que o meu pai. Quero dar-te um grande, sem caro, sem para mal, este lugar, Pai. Vem a me soar, com Deus, com toda esta igreja, Senhor. Há dois filhos de Deus, amada-te uma glória, que é, não te diga, Pai. Não sabes que nada somos, nada que temos, Senhor. O que temos é que nos dá-te, Pai. Ó Deus da glória, atenta toda a condição, em este lugar, Pai. Não sabes que nada somos, não te diga, Pai. Se alguém entrou em mim, nos deixa curado, em nome de Jesus. Se alguém está caindo, o vento da Pai. Se alguém está fraco, o vento da Pai. Se alguém está fraco, o vento da Pai. Cheio de Deus, Senhor, queremos cheio de ti, cheio de ti, Senhor, Amai. Se alguém está fraco, o vento da Pai. Queremos levar a vitória das nossas vidas, Pai. Se tu és o Deus da vitória, Pai. Se tu és o Deus da glória, Pai. Deixa-me outra religião, Pai. Estamos diante de ti. Se alguém está fraco, o vento da Pai.